Música Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo super legal Onde eu vou contar sobre um assunto que eu sofro Que eu tenho certeza que milhares de mulheres sofrem E não sabem o que fazer, tipo, não sabem uma solução Hoje eu vou trazer a solução pra vocês Que é sobre oleosidade Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu sofro de oleosidade no meu couro cabeludo Tanto é que eu sempre tenho que estar fazendo mechas no cabelo Sempre tenho que estar ficando loira Por quê? Porque se eu deixo a minha raiz natural O cabelo fica muito oleoso E eu tenho que estar lavando quase todo dia Por exemplo, vocês podem ver que a minha raiz tá bem crescidinha, né? Então, normalmente, seria essa hora que o meu cabelo ia estar no meu estágio máximo de oleosidade, sabe? Quando muda muito rápido o meu emocional, tudo se resulta no meu cabelo Aí o meu couro cabeludo, ele começa a descamar todinho Principalmente nessa região aqui, ó Coça e fica muito oleoso Mas, gente, é um nível de oleosidade hard É aquele oleoso que eu tomo banho, faço shampoo e continua oleoso Ou pelo menos continuava oleoso Por quê? Porque eu comecei a fazer um tratamento no meu cabelo Vocês podem ver que minha raiz tá sequinha, ó Sequinha O que eu estou amando Porque, gente, sério, não tem coisa melhor que o seu cabelo tá com a raiz sequinha E é esse shampoo da Heaven Shoulders Remoção da oleosidade Esse shampoo não é apenas um shampoo Ele é um tratamento pro couro cabeludo Então, eu não sei se vocês sabem Mas quem sofre de oleosidade excessiva no couro cabeludo Pode causar outros problemas Como a queda de cabelo Ou o seu cabelo pode não crescer Por quê? Porque o óleo, ele tá tampando os folículos Então, o seu cabelo, ele não consegue crescer Ele não tem força E quando a gente trata a oleosidade O cabelo, ele começa a crescer mais forte Mais bonito Mais brilhoso Então, tratando a oleosidade, a gente consegue resolver Digamos que 50% dos problemas com o cabelo E esse shampoo da Heaven Shoulders, ele é maravilhoso Conforme você vai usando, ele vai tratando Lembrando que é um tratamento, tá? Porque muita gente acha que shampoo anti-oleosidade Tem que ser aquele shampoo que deixa o cabelo seco Assim, ó E não Não, não, não Tem que ser um shampoo que ele vai tratar o seu couro cabeludo Para que ele pare de produzir oleosidade E eu vou ensinar hoje pra vocês Uma massagem que se você fizer essa massagem com ele Meu amor, seus problemas acabaram De verdade, gente Confia em mim Confia no que eu tô falando Faça na sua casa que eu tenho certeza Que vai mudar a sua vida Bom, vamos lá para o banho comigo Então a gente vai começar a lavar o cabelo Com o shampoo da Heaven Shoulders Eu estou passando Vou começar a fazer uma massagem Que é bem legal que você pode fazer no banho Funciona assim Você vai primeiro começar na testa Como se você fosse soltando primeiro Essa parte do couro cabeludo Depois você vem com o seu dedão Vai fazendo movimentos circulares Em volta da sua cabeça Você vai fazendo em vários pontos Você pode começar fazendo primeiro Só com a parte de cima E depois você faz com a parte de trás da nuca Depois que você for fazendo isso Você pode pegar os seus dedos Entrelaçar E você vai massageando Assim como se você fosse entrelaçando os dedos É importante Que você faça movimentos fortes Depois eu tô fazendo movimentos Ó, zig-zag Vocês estão vendo E você tem que fazer movimentos assim Um pouquinho mais forte Como se você estivesse fazendo uma massagem mesmo Depois você faz todos esses movimentos Na nuca também Ó, faz circulando Depois faz o zig-zag Aí é só enxaguar o produto Você aplica uma segunda vez o shampoo E o seu cabelo vai ficar incrível Eu finalizei depois com o condicionador Óbvio E o meu cabelo Ele já desembarassou logo Quando eu passei o condicionador Ele é bem condicionante mesmo Eu passei só um pouquinho Penteei o meu cabelo Pro produto pegar em todos os fios Enxaguei E o cabelo já ficou incrível Agora é hora de sair do banho E secar todo esse cabelo Depois eu fui secando o cabelo Com o secador E é muito legal Porque a raiz Ela fica com uma textura Bem diferente Fica assim Não fica seca Mas não fica olhosa Sabe? Fica hidratado na medida E o cabelo fica super brilhoso Vocês estão vendo? Agora é só você fazer uma maquiagem linda E sair pra arrasar Eu não sei vocês Mas eu acho que a maioria das mulheres Elas estão preocupadas Se o cabelo parece bonito Mas a gente também não tá preocupada Se o cabelo realmente está saudável Um cabelo forte Bonito Sedoso Começa desde a raiz Desde o seu nascimento Então Tratando a raiz O cabelo já vai nascer lindo Não tem o porquê Ele nascer feio E vocês sabiam que O Ibope Conecta aí Eles fizeram Uma pesquisa muito legal E que eu achei super interessante Falar pra vocês Vocês sabiam que Para 85% das mulheres O cabelo influencia Diretamente na autoestima? E 86% Consideram importante Cuidar do couro Porém A maioria Usa somente Um produto Pra cuidar da raiz Sabia? Além disso 54% Classificam o cabelo Com algum tipo de oleosidade E também Foi constatado Que Para a pele do rosto E corpo As mulheres Usam cerca de 3 a 5 produtos E para o cabelo Apenas de 3 a 4 produtos E apesar desses dados As mulheres Só usam Um produto Para cuidar da raiz O couro cabeludo Ele também é pele Então ele também Precisa ser tratado É igual a gente cuida Da pele do rosto A gente cuida Da pele do corpo Vamos cuidar Da pele Do couro cabeludo E é muito louco Porque eu acho que Não tem muitas informações Sobre isso Eu acho que as pessoas Tem que começar A se preocupar mais Com o couro cabeludo E é por isso Que esse shampoo Da Head & Shoulders Remoção da oleosidade Ele é um shampoo Skincare Ele cuida então Da pele Do couro cabeludo Que é a mesma coisa Que a gente tem um produto Para cuidar da pele Do rosto Para a pele Do corpo Temos um para a pele Do couro cabeludo Que vai deixar O couro cabeludo Muito mais hidratado E seu cabelo Vai crescer mais resistente Mais saudável Principalmente Eu estou usando Esse shampoo E estou adorando Vocês podem ver Que a minha raiz Está super sequinha E ele está resolvendo Muito o meu problema Eu também tenho A dermatite Então ele está ajudando Também nisso Lembrando que É um tratamento Para o seu cabelo Não é um shampoo Que você vai passar E ele vai tipo Deixar seu cabelo Super seco E sem oleosidade Não Ele deixa o cabelo Com uma textura Muito incrível Sabe Tipo meio aveludado Isso que eu acho legal Porque ele deixa Essa textura Mas ele não deixa oleoso Conforme você for usando Esse shampoo O seu cabelo Vai ficando cada vez Menos oleoso Ele vai tratando O problema Então eu tenho certeza Que se você sofre De oleosidade Como eu Essa vai ser uma solução Para você Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Clique em gostei Aqui para mim E se inscreva também No canal da Head & Shoulders Brasil Para você ficar acompanhando Todas as novidades deles Tá bom? Vou deixar o link Aqui embaixo também Para vocês irem lá Se inscrever E é isso gente Um super beijo Para vocês E tchau Tchau